Hoje eu sou psicóloga, mas trabalhando em paralelo com um artesanato também que muito me gratifica, espalhece, aumenta a autoestima mais ainda. Eu gosto de receber um carinho do outro, dizendo que é legal, que lindo, você é fantástica. É muito bom a gente ouvir isso. Quando eu me apaixono pela cartonagem, vendo muitos vídeos com muitos artesãs, eu fui me encantando, me arriscando com algumas coisas. Mas eu fui percebendo que não ficava um bom acampamento e eu sou um pouco crítica com isso. E aí eu vi que meus acampamentos não eram bons, porque às vezes a construção, os papelões não se encaixavam. E aí cada vez mais eu fui assistindo os vídeos da Sem Igual com a Elô. E a partir dali eu fui percebendo que de repente algo poderia ser diferente. Fui arriscando em algumas lives gratuitas no YouTube e eu fui vendo que a coisa foi ficando cada vez melhor, que não era tão difícil assim. O pouco que eu fazia e que não era de tão bom acabamento, mas que outros não percebiam, mas eu percebia, quem sabe se de repente melhorasse isso não ia ser legal, né? Porque o que eu postava por ver o encanto, as pessoas começaram a se encantar também e fazerem encomendas. E daí então eu me inscrevi no curso da Sem Igual. E, nossa, quantas dicas, quantos erros eu fui descobrindo, ferramentas que eu seguia na construção. Então eu fiz o curso, estou fazendo o curso, e aí o acabamento ficou ficando cada vez melhor. Ontem eu terminei mais uma caixinha de controle de moto, que ficou muito melhor do que a anterior. Estou no agora a maleta, já fiz a última de primeiros passos, que é a caixinha de diamantes. Esse material todo aqui eu fiz para cá, né? O projetar ficou muito mais interessante e com muito mais perfeição. A cada aula eu aprendo mais, eu tiro as minhas dúvidas, eu vejo onde eu cometo erros, aprendi a ter mais paciência, a fazer com mais calma, a não desistir, né? E aí é muito agradável receber das pessoas aquele de, poxa, cara, você faz isso, nossa, que legal, nossa, isso é difícil, se não, isso não é difícil. Ah, você nasceu com toda habilidade. Não, eu não nasci com toda habilidade, eu fui com a força de vontade, com a vontade de querer ir além, e fui buscando, fui buscando alguém que pudesse realmente transmitir o conhecimento, que eu pudesse, de fato, mesmo que seja online, realizar e realmente o curso online, ele não deixa a desejar nem pouco, você aprende, você vê, revê, volta, tira as dúvidas, vê os detalhes, faz a peça, faz a primeira, não sai tão bom, mas já sai bom, depois você faz uma segunda, e você tem mais cuidado, onde você errou na primeira, onde você não teve cuidado, não teve a paciência, é muito bom, realmente é muito bom o curso da Céu Igual, por enquanto eu tenho feito muito para mim, para aprimorar cada vez mais, então eu tenho muito a agradecer ao Gustavo, por disponibilizarem sempre os vídeos gratuitos, e mais ainda o curso que é maravilhoso, e qualquer pessoa não precisa ter habilidade, eu acho que no mínimo precisa sim querer, querer e gostar de fazer alguma coisa, pode ser por jeito, mas quem quer se aventurar no mundo da cartonagem, vale a pena o curso, é possível sim aprender qualquer pessoa, é só se dedicar, e aí está o exemplo, quanta coisa eu tenho aqui já pronta, e muitas coisas ainda precisam.